Quando você vem a Paris, aproveite para conhecer o Museu de Artes Primitivas, Guibranli. Um museu maravilhoso que relata o movimento do mundo homem no mundo das artes. Estou maravilhado com minha visita a esse museu. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço e o link do museu. Para você que vem a Paris, não perca a oportunidade de estar frente a frente com as histórias maravilhosas dos continentes do mundo. Música 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 E é aqui, do Jardim do Museu Kibranli, que encerramos essa excelente matéria. Venha visitar o Museu Kibranli, você não vai se arrepender. Assina lá o nosso canal, se inscreve, dá um like, dá um link, curte nossa página e fica a dica. Venha visitar o Museu Kibranli. Música 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 Obrigado.